Hoje um vídeo de culinária básica e eu vou te ensinar a grelhar uma bisteca do jeito certinho. E junto a gente vai fazer, não é bem um molho, mas é o fundo de panela que vai sair com ela. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Gozella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma bisteca. Bisteca suína, para deixar essa carne deliciosa. E não precisa fazer bisteca seca. Eu vou te ensinar todos os macetes para a tua bisteca ficar suculenta, gostosa. Não precisa... Quando a gente aprende a fazer carne suína, muita gente pensa que a carne suína precisa ser extremamente cozida para não ter problema nenhum de contaminação. Não precisa ser seca. Ser cozida é uma coisa, ser seca é outra. Eu falo isso para a carne de frango e também para a carne suína. Bom, a primeira coisa que eu vou te ensinar é a fazer um tempero super gostoso para a nossa bisteca. Então, antes da gente ir com a frigideira para lá, olha aqui, eu venho com o meu prato. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A bisteca em si, ela é uma parte do lombo do porco. E o lombo, ele vem mais ou menos como se fosse das costas aqui até mais ou menos aqui embaixo. Quando a gente vai pegar essa parte, a gente tem vários formatos desse lombo. Por exemplo, eu tenho uma parte onde eu tenho mais o lombo mesmo, que é essa parte aqui, de uma carne mais branca, de uma carne quase sem gordura. Porém, eu também tenho, e isso sai do mesmo porco, olha aqui, essa parte onde o lombo é mais fino. E daí eu tenho um pedaço aqui, inclusive que encontra com a costela. E isso aqui que o pessoal chama até de sobrancelha. Mas isso aqui é a parte da copa lombo ou sobrepaleta. É uma parte que vem aqui, sobrepaleta, aqui em cima, que vem aqui em cima. Então, essa parte aqui, ela tem mais gordura. Ela é uma parte mais macia e mais saborosa. Aqui eu tenho uma parte mais seca. E essa aqui é uma parte similarmente mais seca. Você percebeu como o mesmo corte, os dois são... Nossa, me fugiu agora aqui. Os dois são bisteca. A gente tem cortes diferentes e a gente tem composições diferentes. Se eu puder falar pra você, de você pegar sempre essa aqui, que tem a sobrancelha, que tem mais sabor, é sempre melhor. Perceba que até a gordura que essa carne tem, ela é bem menor e ela tá aqui do ladinho. Então, é importante que você pegue uma carne mais gordurosa, mais saborosa. Isso vai dar toda a diferença na tua preparação. Eu vou fazer essas duas, exatamente essas duas temperadinhas, pra gente ver a diferença entre as duas por aqui. Então, uma que é basicamente o lombo, a parte mais gordurosa, desculpa, mais seca, mais pura do lombo. E uma parte aqui, ó, que tem bastante parte da sobrancelha aqui, da parte da copa lombo. Aí a gente vai temperar. Pra temperar, o básico, sal. Então eu vou colocar um pouquinho de sal. E junto com esse sal, eu vou colocar dos dois lados, eu vou colocar, ó, um pouquinho de alho em pó. Um pouquinho, cadê? Cebola em pó. Aqui. Nos dois. Aê! Vou colocar um pouquinho de coentro em pó. Isso aqui é a semente do coentro picada. Um pouquinho de cominho em pó. Esses temperos combinam muito bem com a carne suína. E vou colocar um pouquinho de páprica. A páprica, além de tudo, ela vai dar cor pra isso que a gente tá preparando. Pronto. Vou colocar um fiozinho de azeite. Presta atenção. Aqui. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, viro. E perceba a diferença. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. A diferença de cor entre uma e outra. A gente já começou a fazer esse tempero funcionar. Se você puder deixar esse tempero por 10, 15 minutos, isso vai super bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar o alho, a cebola, tudo igualzinho dos dois lados. Isso aqui é um tempero seco. Aí você deve estar se perguntando. Guilherme, mas você tá fazendo esse tempero e ele não precisa pegar na carne, ele não precisa absorver na carne. Quanto mais, quer dizer, não é quanto mais tempo. Mas se você puder deixar aqui 20 minutos, meia hora, isso aqui é ótimo. Agora, se não puder, do jeito que ele tá aqui, já é excelente pra gente poder fazer a nossa bisteca. Dá uma passadinha, dá uma lambuzada, dá uma lambrecada em tudo aqui. Se você quiser fazer esse tempero pra tudo junto, eu não vou fazer todos aqui, porque eu não vou grelhar todos eles juntos. Mas se você quiser fazer tudo junto, sem problema nenhum. E perceba, deixa eu ver aqui, ó. Se dá pra gente enxergar bem. Mas olha a diferença entre o meu, a minha carne temperada e a carne que não foi temperada. Eu acho que é bem nítido a diferença. E aí a gente consegue ver que essa carne aqui, ó, vai ficar muito mais saborosa. Agora, deixa eu tirar aqui de lado, dar uma limpadinha no fogão e a gente vai dourar essa carne. Por quê? Tem um macete importante, depois que a gente começar a dourar, pra eu te ensinar também. Então vamos lá, primeira coisa. Uma panela de ferro. A gente usa uma panela com um fundo espesso, pra ela poder segurar melhor a temperatura e conduzir essa temperatura melhor também pra comida que a gente tá fazendo. E por que que eu não uso aqui uma panela de alumínio com antiaderente? O antiaderente vai fazer com que a carne enrugue, com que a carne não grude. E isso vai fazer com que ela não fique legal. Então eu gosto de usar o ferro ou uma panela de aço inox, porque isso vai fazer com que ela crie aquela crostinha gostosa. Com a panela aquecida, a gente já vai começar a dourar. Frigideira quente, a gente vai colocar um fiozinho de leve de azeite. Bem pouquinho. Por quê? Porque a minha bisteca aqui também já tá temperada. Então ó, só um fiozinho, espalha bem nessa superfície. E aí olha aqui ó, presta atenção, olha o barulho, olha o barulho. Hum. Hum. Isso aqui é coisa, nossa, isso aqui é som de coisa gostosa. A outra do outro lado. E agora a gente começa a dourar. Não coloca bisteca demais, não coloca carne demais aqui, porque senão ele vai secar. A carne vai puxar a temperatura da frigideira e vai fazer com que a frigideira seque a carne. Vai devagar que a gente quer essa carne suculenta. E olha aqui ó, dá uma dourada nela, dá uma mexida, tá vendo como ela se solta bem ali do fundo? E vamos ver como que tá do outro lado. Nossa, olha que carne mais linda. Hum. Nossa, isso aqui já tá me dando fome. E aqui ó, a gente vai agora dourar mais um pouco do outro lado. E agora chegou uma hora importante, que é a hora da gente colocar um pouco de manteiga. Então ó, eu vou colocar aqui ó, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Aqui tenho mais ou menos umas duas colheres de sopa de manteiga. Junto com essa manteiga, eu vou colocar uns raminhos de alecrim ó, dois ou três raminhos de alecrim. Uns dois ou três dentes de alho, e esse dente de alho eu vou só amassar ele aqui ó, e jogar ele lá dentro, olha aqui ó. Eu vou colocar dois só, pronto. E eu quero colocar uma casca de limão siciliano. Então ó, eu vou tirar uma casquinha, evitando pegar a parte branca dele. Mais uma casquinha. Ah é, porque a gente tá trabalhando com duas. Se quiser, você pode fazer o seguinte ó, pega a casquinha. Pega essa parte aqui ó, e aperta aqui, ele sai o cheirinho. Nossa, que maravilha. Meu Deus. Hum. Se acontecer isso aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu pegar uma faca aqui ó. Se acontecer isso aqui, você pode simplesmente, vem cá, corta um pedacinho aqui ó, da nossa carne. Porque isso aqui é um nervinho que ficou ali, que deixou a carne enrugar. Corta um pedacinho dele ali, que ele volta a segurar o formato. E você consegue colocar ela ali na frigideira de volta, sem ela encolher de novo. Aí ó. E a gente vai continuar dourando. Opa, caiu fora. Aê. A gente vai continuar dourando essa carne, até ela ficar suculenta e gostosa, do jeito que a gente quer. Nossa, o aroma aqui tá maravilhoso. E olha lá ó, já tá na hora da gente tirar essa carne daqui. Ela já tá dourada dos dois lados ó. Dá uma lambrecada aqui, pra pegar um pouquinho mais desse sabor aqui ó. Mas ela já tá dourada, tá do jeito que eu quero. Esse aqui também, peraí. Aê. Sai tudo dali. Aê ó. Se você quiser, nesse fundinho de frigideira aqui ó, dá pra fazer um baita molho também hein. Eu não vou fazer hoje, mas pela questão aqui de tempo. Mas dá pra gente fazer um baita molho nesse fundo de frigideira aqui ó, com tudo isso aqui que tem de ingredientes aqui. Isso aqui sai um baita molho. Sai um molho de limão, sai um molho de laranja, sai um molho de ervas, você que vai escolher. Mas olha aqui ó, aqui a gente tem a nossa carne. Perfeita, lindona, do jeito que a gente queria. E agora é só a gente esperar um minutinho, daí a gente vai fatiar ela e tirar ela daqui e colocar no prato. Tá vendo como dá pra fazer uma bisteca de um jeito fácil, rápido e que não vai tomar muito tempo e vai deixar super saborosa? É bem diferente daquela bisteca que a avó, a mãe ensinavam, que esfregava, deixava secar, colocava água, tirava água. Olha aqui ó, super simples, super rápido. Tanto que o tempo que eu falei aqui, já dá pra gente cortar ela. Eu tô tirando aqui ó, em volta do osso, pra ficar mais fácil da gente conseguir ter uma carne suculenta. E eu tenho aqui ó, a minha carne bem passada e olha lá, deixa eu pegar, virar de aqui ó. E assim ó, a gente vai cortar ela aqui. Deixa eu te mostrar, peraí. Aqui, peraí. Aí ó. Nossa, isso aqui tá muito bom. Deixa eu te mostrar bem pertinho aqui. Hum, peraí que esse aqui tá... Ah, e... Olha aqui o que que é uma carne de porco suculenta, gostosa e que você vai conseguir fazer na tua casa. Olha aqui ó. Hum, tá quente. Olha aqui ó. Olha como ela ficou suculenta. Olha que coisa mais linda. Você tá vendo? Olha, tá pingando esse suco aqui. Hum, e essa suculência não é carne crua. Você percebeu ali, você viu ali. Isso aqui é carne bem passada. Deixa eu até experimentar aqui ó. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Nossa, é sério. Você não vai fazer em casa? Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Meu Deus. Que coisa deliciosa. Essa carne de porco aqui, que eu fiz agora pra você, essa bisteca suína que a gente fez aqui agora, é uma forma muito simples e prática de a gente fazer uma bisteca, que eu tenho certeza que você na tua casa vai adorar e vai fazer toda a diferença. Deixa eu fatiar uma aqui ó. E eu vou colocar ela aqui no prato. Olha aqui ó. Hum, hum. Essa aqui vai pra foto. Aí ó. Aí ó. E eu tenho certeza que as pessoas que forem comer isso aqui vão entender que não tem nada a ver com a bisteca suína que elas estão acostumadas a comer. Por quê? É saboroso. É suculento. Não é uma carne seca que você fica mastigando, mastigando, mastigando e se fala, hum. Cadê? Nossa. Deixa eu tomar um gole da água. Por quê? Porque ela tá suculenta por si só. Então não precisa mais do que isso pra você fazer uma excelente bisteca suína. A gente tem ó, o ossinho aqui, a gente tem o resto da carne aqui, que foi muito bem feito. Dá pra você reproduzir essa mesma receita na churrasqueira se você quiser. Essa aqui é a parte da sobrancelha, que é mais saborosa. E mais macia. É maravilhoso. Faz na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar essas dicas que eu te passei pra fazer uma boa bisteca. Se você não tiver o limão siciliano, como eu tinha aqui, você pode utilizar limão normal, laranja, outros tipos de cítricos sem problema nenhum. Se você não tiver a folhinha de alecrim, você pode colocar uma folha de louro. Se você não tiver a manteiga, dá pra colocar banha, dá pra colocar óleo, azeite, o que você quiser. A desculpa pra não fazer, não tem. Você tem que fazer na tua casa que eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostou dessa receita, a primeira coisa que eu te peço é, deixa um valeu demais aí, dá uma olhada no que é o valeu demais. Se você puder contribuir com a gente aqui, qualquer valor nos ajuda a continuar fazendo o nosso canal. E também compartilha esse vídeo com mais pessoas pra que elas consigam entender essa gastronomia simples e gostosa que a gente faz por aqui. De qualquer forma, se você gostou do vídeo, deixa teu like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder quando sai vídeo novo. E aqui em volta estão aparecendo alguns outros vídeos sobre outras coisas de gastronomia que você pode aprender e que você pode fazer bonito na tua cozinha. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Vai cozinhar! Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Um bom apetito e eu vou comer mais um pedacinho. Amém.